Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quanta saudade você me traz Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quanta saudade você me traz Oh linda Minas Gerais Paraíso do diamante Eu não esqueço jamais Lembro você tão distante Adeus oh Belo Horizonte Eu disse na despedida Meu Deus parece que foi ontem Que eu de lá fiz a partida Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quanta saudade você me traz Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Oh Minas Gerais Quanta saudade você me traz No ponteio da viola Eu canto os meus tristes ais Nada mais já me consola Longe de Minas Gerais Adeus oh terra bendita Quem me deu tanta paixão Foi a mineira Foi a mineira bonita Que parou meu coração Oh Minas Gerais 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 Quanta saudade você me traz Oh Minas Gerais, oh Minas Gerais, oh Minas Gerais, quanta saudade você me traz Na boca sinto a doçura, um beijo da mineirinha, dessa linda criatura, um dia jurou ser minha Eu também jurei ser dela, minha jura cumprirei, para me casar com ela, Minas Gerais voltarei Oh Minas Gerais, oh Minas Gerais, oh Minas Gerais, quanta saudade você me traz Minas Gerais